E aí meus queridos e queridas, tá? Tudo bem com vocês? Vinícius Cardoso para mais um vídeo. Hoje eu vim aqui te perguntar qual é o melhor banco digital para o ano de 2024. Qual que tu prefere? Eu fiz até uma enquete aqui, faz pouquinho tempo, tá? Já tenho 200 votos e maioria no Bank. C6 Bank lá embaixo e o Inter. Vinícius, por que só esses três? Na verdade eu acredito que esses três são os maiores hoje no Brasil. A gente tem Neon, a gente tem It, a gente tem Digio e o Bank. Eu gosto desses bancos, mas não são bancos com tanta relevância. Tem PicPay também, tá? PicPay faltou. Mercado pago não é tão aderente assim. O PicPay é um pouco mais que esse outro banco. Mas a princípio esses três para mim são os melhores. Mas desses três, qual é o melhor? Então hoje eu vim aqui te dar a minha opinião. Eu espero que tu me acrescente com a tua depois nos comentários. E vamos destacar, porque o Inter trocou o layout do aplicativo para 2024. A Nubank tá com novos produtos. E o C6 Bank também. Então vamos dar uma olhada hoje em qual e no final eu vou te dizer o meu parecer. O que eu acho interessante dessa conta, que eu tenho os três, né? Das três contas, qual é a que eu acho mais vantajosa para o ano de 2024, para quem tá desejando abrir uma conta digital. Então eu vou colocar aqui na telinha do meu celular, aí pra vocês poderem ver, as três contas. E vamos dar uma olhadinha nos aplicativos. Telinha aí? Vamos lá. Inter. Vamos começar com a continha do Inter. O Inter reformulou todo o layout do aplicativo. Ficou mais moderno, mais bonitinho, mais fácil de mexer. Ficou mais a cara da Nubank, né gente? Vamos falar sério. Só que aqui tem uma parte muito interessante, ó. Minha vida financeira, que vai ser tudo que tu movimentar dentro da tua conta. Eles vão botar entradas e saídas. E te dar um panorama, um gráficozinho assim, todo bonitinho, pra te entender mais que é a bússola que eles têm, tá? Então aqui as entradas, o que eu utilizei com o cartão. A questão do cartão de crédito. Vamos lá, Vinícius. Tirando o aplicativo, ficou muito mais acessível e tem muito mais produtos. Deixa eu fechar essa conversa aqui. Ó, a gente consegue hoje entender que é mais fácil de mexer no Inter que no aplicativo da Nubank. Isso é o Pronto. Por quê? Porque tá tudo descrito nessa primeira tela. E a Nubank é meio nas entrelinhas. Mas vamos lá. O Pix, isso aqui, todos os cartões fazem normal. Câmbio, o Inter tem. A Nubank ainda não tem. E o C6 Bank eu tenho que dar uma olhada. Questão de poupança, a Nubank não tem. O Inter tem, que é a poupança mais limite, que a gente coloca, deposita valores aqui dentro e eles podem ser revertidos ao cartão de crédito. E também investimento de poupança e outros investimentos. Também temos aqui no Inter, questão de produtos financeiros, créditos. Hoje o Inter, ele te apresenta. Antecipar fundo de garantia, financiar imóvel, consórcio, fome, equity, que é tu colocar tua casa como garantia de um empréstimo, consignados. E esses são os empréstimos que o Inter oferece. Compras, isso aqui é normal. Comodidade, Intertag, isso aqui é muito legal. A Nubank não tem, acho que o C6 Bank tem. Rotativo, Shell Bank, recarga. Seguros, que aqui todos têm. Saúde, Odonto, Pet, isso aqui é legal, porque não é todo mundo que tem. E de que ganhe, também tem a questão do Inter. Tu indicando, fazendo uma renda extra com o Inter, caso a pessoa for ali para indicar a questão das campanhas que eles têm. Principalmente a questão de empréstimo, tá? Ó, abriram uma conta digital e ganhem 40 mil pontos no lucro para poder gastar. Isso aqui é legal. Bom, esse aqui é o Inter. Então até aqui, legalzinho. Vamos ver a Nubank. A Nub. Questão do layout. Ela é bem objetivo. Ela bota poucas informações, porque cada botão aqui tem quase todas as informações que tu precisa, tá? Aí, a primeiro layout aqui é movimentação de conta. Aqui é questão de investimentos no dinheiro, para fazer todos os investimentos que tu deseja. E aqui, a comprinha é o carrinho de compra, o shopping, para te poder comprar. A Nubank trabalha com o sistema de cashback, ó. Eu tenho o cashback aqui, ó. Vocês sabem o meu cashback. Eu tenho o cashback pendente de R$25,00. Esse valor será disponível para resgate em breve. E outras informações que eu também tenho de cashback. Isso aqui eu acho legal. O Inter tem também. Ó, a questão de empréstimos. A Nubank, ela é um pouco mais agressiva. Porque a Nubank, ela tem... Eu vou botar todos os empréstimos aqui, ó. A Nubank, ela tem... No consignado, empréstimo pessoal. Também tem... Esse empréstimo com garantia, que quando tu coloca dinheiro em garantia. E também tem antecipação do FGTS. Aqui, a Nubank, ela vai se sobressair do Inter. Em questão de empréstimos, empréstimo pessoal, que o Inter ainda não tem. Então, a Nubank, ela é muito requisitada a questão dos empréstimos. Eu acho bem interessante a Nubank nesse sentido. Na questão do cartão de crédito, para mim, ambos são iguais. Só que muda um pouco o sistema do Ultravioleta, o cartão de crédito da Nubank. Por quê? O Ultravioleta, ele tem sistema de 1% de cashback. E se tu não utilizar esse cashback, ele investe automático, te pagando 200% do CDI. Então, esse sistema do cartão de crédito da Nubank, na minha opinião, se sobressai do Inter. Então, a Nubank vai ganhar nesse ponto. A questão de layout do aplicativo, ambos são melhores. Eu ainda sou tendencioso um pouco ao do Inter, tá? E vamos dar uma olhada agora, para a gente destacar, que é o do C6 Bank, tá? O C6 Bank é um banco... Eu gosto desse... Ah, eu não consigo mostrar a tela do celular da C6 Bank. Esse é o problema. C6 Bank não dá para a gente fazer vídeo. Já ficou, fiquei de cara. Então, o C6 Bank, ele tem um layout muito mais desenvolvido, tá? E a parte de investimentos é legal. Uma coisa que eu gosto muito do C6 Bank, é o cartão deles, o Carbo. Só que o único problema é que, para a gente poder ter esse cartão, a gente tem que ter 250 mil investidos. Mas, em contrapartida, ele te dá um sistema de pontos fantástico. Olha, é muito difícil de superar os outros cartões. Só que também é muito difícil de ter, né? 250 mil aplicados no C6 Bank, não é todo mundo que vai conseguir ter. E a Nubank também, em contrapartida, ela tem esse ultravioleta, que também é difícil de conseguir ter esse cartãozinho. Então, assim, ó. Em questão... Deixa eu desligar essa linha telefônica aqui. Em relação a cartões, a Nubank e o Inter são iguais. Mas, desses três cartões, desses três produtos aqui, eu creio que o melhor hoje é a Nubank. Já vou explicar por quê. Empréstimo e crédito, a Nubank oferta mais. O C6 Bank, ela tá patinando. Tem muitas pessoas reclamando dos limites de crédito que a C6 Bank tá entregando. O Inter é muito fraco pra ofertar crédito. A Nubank é muito agressiva e ela empresta até pra negativados. Eu, por exemplo, tenho um cartão de crédito de R$3.600, mais R$12.000 de empréstimo e sou negativado. Mas isso é um relacionamento criado um bom tempo com a Nubank. Então, não é uma coisa criada da noite pro dia, gente. Muitas pessoas dizem, ah, da noite pro dia tu vai ter limite. Não, não é assim. Demora. Tem que criar uma base e não é fácil. Então, desses três produtos, Vinícius Cardoso aconselha a Nubank. E qual é o teu banco principal? Qual desses três ou o que eu não coloquei e por quê? Não adianta a gente colocar aí, ah, eu sou o Neon. Mas por que que tu é o Neon? Ah, Vinícius, eu prefiro o Next. Por que o Next? Ah, eu gosto do It. Por que o It? Eu quero saber, eu quero entender. Eu quero analisar o que tu tá colocando. Porque daqui a pouco, o que tu vai colocar vai ser muito interessante pra outras pessoas que vão vir através desse vídeo dar uma conferida e verificar também. Então, me explica o porquê nesse vídeo. Comenta aí, que eu vou ter um prazer enorme em poder te comentar. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí